Tantas noites se passaram Ainda parece um menino O tempo tá passando A gente não é mais criança Vamos viver bem juntinho O tempo tá passando A gente não é mais criança Vamos viver bem juntinho Ele é natural da cidade de São Luís do Piauí, aqui na região de Picos. Há seis anos, reside em São Paulo, onde ele canta nas noites. Recentemente, gravou seu primeiro trabalho. Estou falando de Raí dos Teclados. Tudo bem, Raí? Tudo bem, Jonas Rocha. É um prazer imenso estar aqui na TV Picos. Como surgiu a música em sua vida? Olha, Jonas, a música surgiu através do meu pai, viu? Ele tinha um violão e costumava tocar pra mim ouvir, viu? E começou a se apresentar lá nas casas lá do meu bairro. E eu ficava sempre admirando ele tocando. Aí eu comecei a ir aos shows e vi aqueles artistas grandes lá se apresentando e fiquei apaixonado pela música, viu? Aí viajei pra São Paulo, né? Onde me incentivaram. A minha prima falou, ó, se você comprar um teclado também, eu marco um show pra você fazer nos bares. E eu falei, ah, então, com certeza, vou comprar. E comprei um primeiro teclado. Foi o primeiro instrumento que você aprendeu a tocar? Foi o primeiro instrumento. Você aprendeu a tocar teclado com quantos anos? Com 16 anos. Olha, eu comecei a tocar em São Mateus, perto de casa, no barzinho que tinha lá. Minha prima era amiga da dona do bar. E aí, através de lá, o pessoal me viram, né? Eu tocando e falaram assim, você tem futuro. Foram convidando pra show? Foram convidando pra show. Você gravou recentemente seu primeiro trabalho. Como é que foi esse trabalho? É um trabalho de músicas autorais, de sua própria autoria? Ou são músicas de vários artistas? Olha, são quatro músicas da minha autoria e as demais são de outros artistas. Quem quiser contratar o Raí dos Teclados, o que deve fazer? Deve ligar no número 966598819 ou no número 27517153. Todos os dois, a operadora é 11. Nós vamos agora acompanhar as músicas do Raí dos Teclados. Raí dos Teclados Quando a gente se encontrou e eu fiquei apaixonado, o coração bateu tão forte, Feito são tocando uma balada, seus raios virado em mim. Briável como a lua no céu, os teclados me diziam, me beijam como a lua no céu. Seus raios me diziam, me beijam como a lua no céu, me beijam como a lua no céu, Seu futuro amor Eu saiba que é você Seu futuro amor